O que é o Atlético? De saída do técnico Leverkup, o Galo mira alguns nomes para o cargo, dentre eles o Sebastian Becacese, treinador de defesa e justiça da Argentina, é um dos cotados para ser o comandante da equipe. O Fox Sports apurou, com pessoas ligadas ao clube argentino, que o treinador não irá ouvir propostas de fora pelo menos até o final deste mês, uma vez que a equipe ainda disputa a Copa da Superliga na Argentina. Porém, o Becacese impôs uma condição à diretoria do defesa e justiça, o comandante não quer que a diretoria do defesa desmonte o elenco que ficou com o vice-campeonato da Superliga Argentina deste ano. Caso isso não aconteça, a tendência é que o Becacese seja alvo forte do mercado e o defesa sofa para manter o comandante na Argentina. Por enquanto, o Galo tem problemas para encontrar o novo treinador. O grande alvo do clube foi Rogério Sene, que é o atual técnico do Fortaleza, e se recusou a deixar o clube cearense e aceitar o desafio para dirigir o Galo. Atualmente, o time é dirigido pelo Rodrigo Santana. Já fiz vários vídeos aqui falando sobre esse assunto, sobre o técnico do Galo. Já falei vários nomes aqui que possivelmente seriam o novo técnico do Atlético. Só que até o momento, o Galo ainda não conseguiu trazer nenhum desses nomes, nenhum desses treinadores. O nome muito forte era o do Rogério Sene, não deu certo. E o nome que se especula muito na cidade do Galo é o do Becacese, que é treinador de defesa e justiça. E falou que no momento não vai sair da Argentina, não vai trocar o defesa e justiça até o final deste mês. Que é quando acaba a temporada lá na Argentina. A Argentina segue aquele calendário que a temporada termina no meio do ano. Então, até o meio do ano, o Becacese vai ficar no defesa e justiça, até porque ainda tem uma competição para estar disputando lá na Argentina. Então, até esse momento, o Becacese não vai falar para o Galo que vai vir ou não. Ele quer que acabe o campeonato primeiro, para depois ele ver, ele sentar com a diretoria do clube argentino e renegociar. Se o time for desmontado, se o elenco for desmontado, ele vai ouvir a proposta do Galo, vai ouvir outras propostas também no mercado. E muito possivelmente, ele virar para o Galo. Ponto. Se a diretoria do clube argentino falar que o elenco vai continuar o mesmo, vai se manter e vai trazer reforços, ele possivelmente vai ficar no defesa e justiça. E o Galo vai ter mais um probleminha ainda para estar encontrando esse técnico. Até o momento, vai ficar o Interino, no Atlético Mineiro, que está comandando a equipe. Começou o Campeonato Brasileiro bem, venceu o Havaí por 2x1. E até o momento, o que se especula é que ele vai ficar no comando da equipe para estar mantendo essa sequência de jogos do Galo no Campeonato Brasileiro. Então, até o momento, não tem nada oficial, não tem nenhum técnico ainda certo para comandar a equipe do Galo. Até o momento, são apenas rumores e especulações de treinadores que podem chegar no Galo nos próximos dias. E o BKC passou a ser o nome mais forte que o Galo vem conversando e especulando nos últimos dias. Falou muito também de Osório e esses são os dois treinadores que o Galo mais tem interesse nesse momento. Ouviu vários não dentro do futebol nacional e está optando por treinadores de fora do Brasil, que eu acho que vai ser uma boa para o Galo, vai ser uma boa vir um técnico com uma nova filosofia, com pensamentos novos. Eu acho que isso vai ajudar bastante a equipe do Atlético a evoluir dentro do Campeonato Brasileiro e também dentro da Copa do Brasil, que são as competições que sobraram. E o Galo também briga para disputar uma sua americana. Então, eu acho que se vier um técnico de fora, já vai vir com experiência, com bagagem, para estar comandando o Galo nessas competições que vão vir pela frente. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dessas e outras informações que vão estar saindo aqui no canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.